Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. O Google lançou uma página de gerenciamento de conta para ser acessada diretamente pelo smartphone Android. Com o novo site, fica mais fácil para o usuário revisar configurações de privacidade a partir do celular. A página redesenhada organiza melhor as categorias que podem ser controladas. É fácil encontrar, por exemplo, a lista com os métodos de pagamento registrados, possibilitando a alteração ou exclusão de dados de um cartão de crédito com mais rapidez. O novo site também exibe alertas do Google para áreas que precisam ser constantemente atualizadas, como a remoção da conta de um celular antigo. As configurações redesenhadas da conta Google já estão disponíveis no Android e no futuro a página vai ser disponibilizada para iPhones e também na web.